Olá meus caros, aqui é o Corvo, e continuamos com Silent Hill 2, game da Konami de survival horror, ou para mim, psychological horror. Jame... Jame... Mary? Oh, Maria, é você, eu pensei que você estava... Desculpe. De qualquer forma, eu estou feliz que você está vivo. De qualquer forma, o que você quer dizer, de qualquer forma? Você não parece muito feliz de ver mim. Eu estava quase morta lá atrás. Por que você não tenta me salvar? Não, eu... Não, eu... Cuidado de mim. Você supostamente tinha que tomar cuidado, né? Cuidar de mim. Você realmente parece que se importa dela. Você conhece dela? Eu nunca conheço ela antes. Eu só me sinto desculpa por ela. Ela está toda, e por alguma razão... Eu sinto que é preciso para mim proteger ela. Bem... Como é comum em Silent Hill, e eu creio que eu já havia tocado nesse aspecto anteriormente, Cutscenes, elas não são longas. Elas são esporádicas. Elas não tendem a ser longas. E isso se deve também a um fato muito importante no mercado japonês. Tanto naquela época, como na atual. Que inclusive as coisas ainda são mais difíceis do que eram para as empresas que ainda são maiores no Japão, E não tanto assim, em outros lugares do mundo. A Konami, ela já foi maior do que hoje ela é. Né? Na época do Silent Hill, inclusive, ela já era maior do que hoje ela é. E isso em virtude de algumas decisões administrativas da empresa. Mas mesmo naquela época, a Konami, ela era um pouco contida com Cutscenes, porque... A CGI usada, né? É de um... Digamos... Motor gráfico diferente, né? Um pouco mais refinado, um pouco mais... Ademorado do que nós temos por exemplo aí no game... Normal, né? Durante a gameplay que nós fazemos mesmo. Seja aí algo bastante caro. Sempre foi. Tanto naquela época, como na atual também. Que inclusive as... Capacidades técnicas, né? Tecnológicas já estão bem mais avançadas do que naquela época. Então o fato das Cutscenes do Silent Hill serem pequenas... Elas têm esse aspecto econômico envolvido. Sendo verdadeiro. Bem interessante. Música A grande prática é... UDU FANTASY LANDS! É interessante porque é um quiz sobre a própria Silent Hill, quem jogou os jogos anteriores, no caso era um só pelo máximo, já existia esse e o primeiro mesmo, mas quem jogou o primeiro game com atenção, conseguiria responder com certeza nessas questões. Vai de encontro com o que eu falei nos audios anteriores, quando você joga bastante Silent Hill você acaba se tornando próximo da cidade, conhece aspectos nela recorrentes. O que você acha que é isso? Eu acho que é isso, mas eu acho que é isso. Walter Sullivan 2. Scott Fairbanks 3. Eric Gaines Agora para a nossa terceira e última pergunta No sul do lago É uma cidade desertada chamada South Vale De lá para Pale Vale A área central do lago do centro do lago Há apenas uma rua que você pode tomar Só uma rua Não mais A terceira e última pergunta é Qual é o nome daquela rua? 1. Bachman Road 2. Rindell Street 3. Nathan Avenue Bem, essa é a última de nossas perguntas Você tem tudo figured out? Quando você sabe as respostas Head para a sala de trícola no terceiro Para colar suas preços Mas cuidado se você está errado Há 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 Bem, então, todos Obrigado por se inscrever Até mais em breve Tchau, tchau Tchau, tchau Uma forma bem rara Não cabe a ver Você insere um puzzle No game E conduzi-lo de alguma forma Mas Silent Hill vive me interrompendo porque acontecem coisas a todo momento, mas voltando na questão da CGI, era então uma questão econômica elas serem curtas, a Konami sempre prezou por não gastar muito nos games dela, inclusive nessa época, mas um outro motivo é que isso acarreta né, digamos que não é mais um motivo, é uma consequência Nesse aspecto, toda Meu Deus Lady Ring Enfim, vamos ver se agora eu consigo Uma das... Consequências das cutscenes serem curtas É o fato de quando elas acontecem elas estarem repletas de informações e repletas de significados também Aquela cena de Maria com o James no quarto e a forma como ela se expressa Você deveria cuidar de mim Você supostamente Teria que tomar cuidado, cuidar de mim né Ela não é gratuita Ela não é gratuita A função daquela cena É aproximar a realidade Atual De James e Maria Ela estava Sozinha Ela estava aduentada No quarto E ele não estava se preocupando muito com ela Mas assim A função é usar Desse aspecto Para Aproximar a James de uma memória A qual ele oculta A qual ele não lida Que é o fato dele não ter cuidado Né Como deveria Da própria esposa dele Quando ela ficou doente Ele se afastou Eu já havia mencionado isso anteriormente Não apenas em relação ao asco que ele sentiu dela Mas também o afastamento da própria pessoa Né, da Mary Algo que ele não lembra Algo que ele não se recorda E Silent Hill está fazendo de tudo Para que ele retome Essa lembrança Para que ele lembre exatamente Qual foi a postura dele E quais foram as decisões Que ele tomou Durante esse período Que a Mary estava doente Então quando Maria fala essas coisas Você supostamente deveria cuidar de mim Ela não está dizendo apenas do presente O fato dela ser muito parecida com Mary Não pode ser basicamente a Mary Mas com traços e feições As quais o James Idealizava nela como modelo de mulher É para aproximar Essa questão da realidade Ocorrida anteriormente É para culpabilizar É para indicar Colocar em James a responsabilidade De não ter cuidado dela Quando supostamente Ele deveria tê-lo feito De estar presente por ela De Se importar por ela Mais do que ele se importou Quando ela perdeu a única coisa Que ele valorizava Que era a beleza física dela Ele se afastou E é isso Que Silent Hill está tentando Esfregar na cara dele Da forma mais macabra E mais intensa possível Que é explorando A personagem Maria Não 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 Entendi No O jogador corre e deixa ela para trás e aí acontece o que era previsto, estava na cara que iria acontecer Parmelet e Impala a Maria Parmelet e Impala a Maria Alguns jogadores veem na figura do James alguém que não se importa e alguém que não se abala Mas não é bem verdade não, ele se abala sim, ele acaba ficando afetado sim Principalmente pelo fato desses acontecimentos aproximarem a própria pessoa dele das memórias que ele ocultou, das memórias que ele recalcou Então ele tem um vestígio, uma expressão de sofrimento nessa cena sim Talvez não necessariamente voltadas profundamente para aquelas coisas que acontecem nesse momento Ele viu a Maria ser empalada, ser brutalizada pelo Parmelet Head Ok, isso é triste, isso é impactante E ele é afetado por isso, não é uma coisa que você vê todo dia Mas ao mesmo tempo algumas sensações e sentimentos retornam do passado Porque como eu falava, Maria é exatamente igual a Mary, só que sexualizada Mas o corpo, a expressão Laura O corpo, a expressão É Mary Então quando o Parmelet Head mata Maria É como se ele revivesse, ele visse a própria esposa sendo brutalizada, morta novamente É como se ele estivesse perdendo-a novamente Isso é Silent Hill fazendo com que James reviva a dor da perda da própria esposa É algo muito pesado Se nós nos colocarmos minimamente no lugar de uma pessoa que perdeu alguém querido Alguém precioso Que foi até um lugar como esse Na esperança de que Mesmo que seja uma esperança vã Mas na esperança de encontrar Essa pessoa novamente E encontrar, por vias tortas Porque era ela e não era ela ao mesmo tempo Mas ver essa figura Tão próxima Tão igual Entre aspas A esposa ser brutalizada, morta novamente É reviver a perda Passar por isso novamente E isso é profundamente doloroso A personagem do James não é fria Para não sentir essas coisas Por mais que ele não seja A melhor das pessoas Ele não é O jogo nos mostra isso Tem nos mostrado isso até então Como ele é inclusive egoísta Tanto nas coisas que eu venho mencionando Mas como também nas atitudes que ele toma Durante o gameplay Na postura No comportamento dele Como ele é egoísta Como ele é bem narcisista Mesmo uma pessoa assim sofre Ela sofre Impactos Não é uma pessoa que fica insensível James é apenas alguém centrado em si mesmo Mas ele não perde a capacidade de sentir Ele não é uma pessoa elogiável Mas ao mesmo tempo Ele não Ele não é uma pessoa fria Ele é capaz de sentir as coisas ainda Na minha avaliação A Konami naquela cena Ela fez o que era possível para ela Para a tecnologia Para o motor gráfico Uma coisa que ainda não era possível nessa geração Para um game Voltado para o PS2 Era o console da geração Não era possível muito você trabalhar expressões faciais Ou algo assim E também não era algo muito tradicional ainda Não era algo muito explorado e feito naquela época Nós estamos vendo aqui um começo disso Um começo dessa tendência O que de fato torna esse game muito importante para aquela época Mas mesmo sem esses aspectos e essas características A Konami consegue nas suas cutscenes Em alguns momentos da gameplay Criar um Ambiente triste Um clima Melancólico, trágico Para a cena E isso misturando Constantemente com esse cenário Tenebroso, opressivo De terror Que é o cenário de Silent Hill E não sei se vocês repararam A música do Akira e a Maoka Sempre ajuda A criar Essa Sensação É um feito Para a época é um feito Algo que realmente não dá para tirar Da Konami É um jogo bem diferente Muito A frente do que era feito Para a época E claro Um game que criou Um precedente Mostrou o caminho das pedras Para vários que viriam a seguir Não apenas no gênero survival horror Foi por causa de games como Silent Hill 2 Que as produtoras Começaram a perceber Que não é Apenas um game A questão não é apenas O entretenimento As pessoas Elas Poderiam ter Queriam ter Faziam demanda para ter Games que também fossem humanos Que fizessem recortes da vida E que de alguma forma Pudesse fazer com que elas Se inspirassem Projetassem Reconhecessem algo nos games Na arte Algo que diz respeito Conversem Entre em diálogo Com aspectos Da própria vida cotidiana Vivências Os games contêm um aspecto Que é um aspecto cinematográfico também Se o cinema é capaz de fazer isso Certamente um game bem produzido Também é Então Trazer esse potencial Esse aspecto Para um game Era algo que certamente Teria algum impacto positivo As pessoas Poderiam criar Vínculos Emocionais Ter experiências bem marcantes Com games Se as produtoras Se engajassem E Fizessem um esforço Para humanizar Esses games também Se você gostaria de ver Mary Você deveria apenas morrer Mas você pode ir para um lugar diferente Que Mary, James Se você gostaria de ver Mary Você deveria apenas morrer Mas você talvez esteja indo Para um caminho bem diferente De Mary James Essas mensagens Elas sempre são Com um teor Ameaçador E inclusive Quando ela Toca no aspecto De que ele estaria indo Para um lugar diferente Supostamente Mary Ela apresentava até aqui No roteiro do game Como alguém que Morreu Faleceu Né E que era uma pessoa boa Uma pessoa que desperta amor Carinho Saudade Ou seja O game de alguma forma Cobre Mary Com adjetivos positivos Não há nada no game Que faz Com que o jogador Pense Ou Considere Que Mary Tenha sido uma pessoa ruim E quando A Mensagem na parede Diz que o James Estaria indo Para um lugar diferente Bem diferente Do que Mary foi Ao morrer Né Nos dá a entender Que Talvez ele não seja Uma pessoa tão boa Tão boa Assim né Como Mary foi Silent Hill Sempre nos dá Mensagens Sempre deixa Coisas Para que o jogador Né Para quem Tem a experiência Esteja tendo a experiência Note Não são mensagens Necessariamente Dadas Explícitas Mas para Quem sabe Ler né Um pingo é letra Entendem Tá ali o tempo todo É como se nós Fossemos coletando Esses pedacinhos Né Essas peças De um lego E montando A sua estrutura A sua estrutura aos poucos São muitas e muitas pistas Sendo dadas A todo momento E o que eu acho mais interessante É que nada Nada é por acaso Eu gosto De jogos Com essa Boa Que não tem Filha Discute-se muito A questão Nos games Né Sobre O Replayability O valor Que se tem Né No Construto A ponto De você Querer jogá-lo Várias vezes Ou ficar muito Tempo com ele Silent Hill 2 Foi um games Que eu joguei Muitas vezes Porque a história Foi tão marcante Que ela é tão Imersiva Você se sente Tão Inserido nela Que dá vontade De revisitar Mesmo o game Sendo pequeno Há muitas Empresas que pensam Que fazer games Grandes É o que dá Uma vida longa Para um game Né Ou que expande O valor Do custo-benefício Dele Eu não Vou discordar Necessariamente Dessa afirmação Né É bom Que um game Tenha bastante Conteúdo Mas Desde que ele Seja um conteúdo Que faça Com que o O jogador Entre nesse mundo Que ele retire Que ele retire Dele algo Significativo Que marque-o De alguma forma Ou que o deixe Envolvido com a trama Porque se for Apenas algo vazio Para aumentar o relógio O tempo O tempo de duração A jogatina Não faz muito sentido Você vai terminar Um game Por exemplo De 100 horas Mas um game Caixa de areia De mundo aberto Provavelmente Não vai voltar Nunca mais A jogar aquele game Porque não há Nada Que o game Tenha deixado Circunscrito em ti Que crie em você Um Um vínculo Emocional com ele Então você vai fazer 100 horas Naquele game E nunca mais vai voltar Mas um game Pequeno Às vezes Não tão grande Como um game De mundo aberto Caixa de areia Às vezes ele deixa Marcas em você Que passa Anos e anos Décadas 20 anos 30 anos E você vai lá Revisitar esse game Muitos podem dizer Que trata-se de Saudosismo O que também Não é mentira Muitas vezes Nós voltamos A um game Por uma questão Nostálgica E saudosista Sim Porque às vezes Jogamos games Que dizem De uma época Da nossa vida Não é apenas O game Mas as emoções Que nós sentimos Na época A época Que a gente vivia Se ela era boa ou ruim O quanto esse game Foi importante Para nós Tem esse aspecto Sim Mas às vezes Nós voltamos Para games antigos Simplesmente Porque eles são bons É mais do que Um saudosismo É mais do que Uma nostalgia Eles são Simplesmente Muito bons Esse eu considero Um deles Nessa geração Do PS2 Esse é um deles Definitivamente Algo que eu Não havia mencionado Antes Mas eu acho Que é importante De mencionar agora É que A psique De James Ela também Envolve As questões Ambientais Eu creio Que eu não havia Mencionado isso Como aconteceu Algo muito Macabro Muito doloroso E brutal Como que foi O assassinato De Maria Não foi à toa Que Silent Hill Ficou escura É o cenário Tomando partido Em relação ao sentimento E estado emocional De James Neste instante É macabro É negro É sombrio É doloroso E desesperançoso Então a cidade Escureceu O que nós estamos Vendo Não é uma noite Em Silent Hill Uma noite Não é tão Escura Como nós Estamos vendo Nós estamos vendo Não é uma noite É treva Sem esse Fecho de luz Sem essa lanterna Não há nada Ali que ilumine É treva Pura E esse é o estado emocional De James O Ed O Ed Já não está mais No salão De Boliche Ele já saiu De lá Assim como a Laura Silent Hill Historical Society Lakeside Amusement Park Lugares muito importantes Que nunca Toluca Lake Que nunca vão sair Da nossa mente Nós que jogamos Silent Hill 2 E vivenciamos Na epiderme Esse game Esses nomes Sempre Mostrarão Trarão algumas Memórias E significados Muito especiais A história A história Com a Society Tem um papel Muito importante Nesse game Muito importante Para James No sentido De ele entender Por que ele é Perseguido Por Pyramid Head Quando chegarmos No ponto adequado Do game Onde essas coisas Estiverem sendo Retratadas Eu falo um pouco Silent Hill 2 É um game Bem fácil Como vocês podem ter Percebido Há muito suprimento Muito suprimento mesmo Está aí A história Com a Society O grande objetivo É que você Entre na história Vivencia Faça a jornada Não necessariamente Que você tenha Muitos problemas No percorrer dela Os problemas São mais Algo De ordem Espiritual Emocional Viram ali na parede Aí está O que ele precisava ver É para isso Que ele foi aí As outras mensagens Nos dão Elementos históricos Do Silent Hill Para compor Nosso mosaico Mas o que ele precisa Mesmo É essa aí Essa pintura Esse quadro Misty Day Remains of the Judgment Misty Day Dia Enevoado Com bruma Vestígios De um julgamento São duas as coisas Envolvidas aqui Tanto o fato Da névoa Porque é o significado Que ela teria No caso Na psique De James Então ele está No cenário Enevoado No cenário Dos vestígios Do julgamento Ele está em Silent Hill Para ser julgado E a imagem Do julgamento Nada mais é Do que A imagem Do Paramed Head Paramed Head Claramente Naquele quadro Ele É alguém que Julgava as pessoas Punia as pessoas A figura histórica Vai de encontro A isso Ele é um executor James esteve aí Anteriormente Com Mary E ele fez uma visita No Historical Society Museum Que é Esse lugar Ele viu Esse quadro Esse quadro A brutalidade dele O estilo macabro Marcou muito James Essa imagem Do executor Daquela pessoa Que julga Alguém Pelos crimes Que pune Inclusive Com a morte Ficou muito Marcada Muito forte No subconsciente De James E agora Ele está projetando Em Silent Hill Justamente A imagem Desse executor Para punir Alguém Punir alguém Que é justamente Ele mesmo Paramed Head Veio ao mundo Ele é materializado No sentido De ser ele Aquele Quem executará Punirá Julgará James Pelas coisas Que ele fez O temor A culpa De James Pelo suposto Crime Pecado Que ele cometeu É projetado Em Silent Hill Materializado Em Silent Hill Na figura Desse executor Que ele viu No quadro Do museu Isso explica Não apenas O fato De ele ver O Paramed Head Mas como também O fato De ele estar Sempre perseguindo Ele Punindo ele E causando Dor a ele É importante Lembrar Que ele matou Maria Na frente dele Ele quer Que James Sofra Todas as criaturas Ele é mais hostil Ele é Na verdade A Ark Tem essa função Hostilizar E fazer com que James Sofra E sair Para punir James Pelo que Nós iremos ver Saber mais Embora o game Já tenha dado Várias e várias Pistas Para algumas pessoas Mais atentas Não é algo Tão Enigmático Assim Mas não Mas mesmo assim Os contrastes As nuances Que o game Irá dar Causa um efeito Emocional Muito intenso De um jeito Ou de outro Saber Não necessariamente É viver Experienciar São coisas Que se complementam E às vezes São bastante necessárias Jogar-se num buraco Numa fossa Desse tamanho E ficar vivo Para contar a história Já é uma coisa Claramente Um dado de realidade Que 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 nos mostra Que o que está sendo Apresentado Não é algo Que possa ser Explicado fisicamente Pelo mundo Material Pelas leis da física É algo que Reenforça Que o que está Sendo vivido É uma realidade Psíquica Estamos vendo aí Um mundo mental Não um mundo material Mas são alucinações Sim e não As duas coisas O game está Atravagando Mas o que ele vê É algo circunscrito Sempre na Na mente dele Em virtude das coisas Que ele fez Que ele passou É como se a mente dele Moldasse Adicionasse Coisas novas Aquelas Que tem Censalmente Que tem Por si só Propriedades especiais Muitas lembranças Muitas mortes Muitos sentimentos Negativos Que é algo Que vai de encontro Com aquelas Características Aquelas coisas Que eu já havia falado Anteriormente É Sobre a origem De Sarant Hill E sobre Alessa Gillespie Que é algo Para Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Então, ele fala o que pensa. Ele deixa... Ele extravasa, né? Ele coloca pra fora. Ele faz o que quer. E depois ele nega. Depois ele tenta negar. Então, é bastante claro que os homicídios foram cometidos por ele desde o princípio. O comportamento dele é muito suspeito. O comportamento dele é muito suspeito. Agora ele deixou... Sair completamente, né? O movimento de censura dele foi cada vez... E na verdade, ele se estrutura em Silent Hill pra ser cada vez menor. Nós encontramos um personagem. Nós encontramos um personagem, um Ed original, que ainda faz muito uso do mecanismo de censura e de negação. Com o tempo, isso vai diminuindo. É como se ele fosse abraçando, né? Completamente, seus impulsos. Aqui, o que... O Ed que nós encontramos é um Ed realmente homicida. E um avalado. Um avalado. Pouco arrependido, né? Como se fosse algo natural, né? Algo comum matar seres humanos. E uma outra coisa que nós vemos também, né? É revelado nesse trecho. É que os motivos para matar alguém, né? São os mais estapafurdes possíveis, né? Ele matou o cara só porque o cara olhou de um jeito estranho pra ele. Isso é uma coisa que vai... De encontro, né? Com coisas cotidianas, né? Não sei vocês, mas... Existem pessoas assim. Encontramos pessoas assim por aí. Por qualquer motivo, o sujeito já está... Está sendo ofendido. Está malizado. Que alguém está fazendo troça. Brilhando de alguma forma. Mas o que é comum nessas pessoas... É o histórico de Bully. Essas pessoas, elas foram... Barbarizadas. Elas foram maltratadas. Elas foram atrevidas... De alguma forma. Isso vai adoecendo nessas pessoas. Não justifica... Não justifica, claro, né? Tomaram uma atitude como o Ed tomou. Se alguém sofre Bully, né? Quem causa Bully? Quem pratica o Bully, essa pessoa tem que ser... Ela tem que pagar pelo que ela fez, né? Ela tem responsabilidade nesse ato. É claro que o opressor... Ele tem que pagar por aquilo que ele fez. E se possível, ser reeducado para que não faça mais, né? Ser humanizado, porque... Bully é uma coisa muito séria. É violência, né? Tanto física, quanto simbólica. Emocional, psicológica. Mas ao mesmo tempo, é necessário cuidar da vítima. E a marca da violência, né? O episódio violento. Também deixa marcas, né? E deforma... Não apenas o agressor, mas deforma a vítima também. Muitas vítimas adoecem. E o Ed é como se fosse uma vítima em um estado comórbido já. Ele sofreu tanto Bully, né? Que... Ele se envolverou, né? Ele se deixou... Uma postura totalmente defensiva, né? Uma postura de defesa contra... O externo, né? O mundo externo. A convivência, a socialização. Começou a se tornar algo fóbico para ele. E é claro, né? Acendir a mente dele, né? Em relação aos dados de realidade. A interpretação que ele já faz da realidade já é totalmente distorcida em virtude dos episódios anteriores que ele sofreu. Então ele mata um cão porque ele acha que o cão está olhando atravessado, ou supostamente vai mordê-lo. E o cão... Ele não necessariamente faria algo assim, né? Ele atirou no cara porque o cara estava olhando para ele só... É só um olhar, né? É muito mais do que isso. Então ele antecipa, né? Ele começa a antecipar coisas que não necessariamente aconteceriam. É fazer uma leitura realmente distorcida, né? Da realidade. Ed claramente está num quadro, né? Numa situação de doença mental já. Ele é alguém perigoso. Ele se tornou alguém perigoso em virtude das experiências traumáticas que ele teve, dos abusos que ele sofreu. É alguém inapto atado, solto, vivendo em saciedade. Precisa de tratamento, precisa de ajuda. E claro, pagar. Ele matou pessoas. Ele é um assassino. São as duas coisas, né? Uma coisa normal. Separa da outra. Ele não pode estar mais na sociedade, precisa ser preso. Precisa responder pelo crime dele. Mas se ele não receber um tratamento, nunca mais ele volta. Para ter possibilidade de convivência alguma com qualquer pessoa, né? Agora vocês imaginam uma pessoa ser tão brutalizada. Sofrer tanto abuso. A ponto de ela criar um ódio tão grande. A ponto de matar pessoas que não tem necessariamente algo a ver com isso. Ele projetar no outro a figura do agressor. De forma gratuita, com pouca coisa. Imagina o quanto que esse cara não sofreu. E o que ele fez foi justamente introjetar a figura dos agressores dele, né? Ele introjetou a violência. A única coisa que ele reflete, né? Que ele... Reflete no sentido de... A coisa que ele sabe fazer é brutalizar os outros agora. É isso que eu acho fascinante, hein? Serão de todos. Isso que ele diz. Isso é muito relevante. Até hoje. Continuam muito relevantes esses temas que o game aborda. E abordam de uma forma visceral mesmo. Macabra. Silent Hill não está querendo poupar ninguém de nada. Ele está querendo mesmo esfregar essas questões. Esses problemas sociais na cara da gente. Chega a enojar, dá uma sensação de incômodo mesmo O game ele é muito extremo E lembrando que Silent Hill não tem função terapêutica Silent Hill na cidade, sob uma manifestação de treva, de uma energia, de uma entidade maligna Só a dor, sofrimento e realmente uma fonte negativa em Silent Hill Olha como interessante a figura Do Sparring Heads e alguém enforcado no meio, que parece muito James O jogo vai dando as pistas Deixando bem claro qual é o intuito das suas figuras alegóricas, dos seus símbolos Qual é a função deles Mas como eu falava, Silent Hill não tem, por natureza, função terapêutica De recuperar as pessoas Esse é o problema Se Angela, Ed e James estão em Silent Hill Eles não estão aí necessariamente para serem curados Serem tratados Eles estão aí para se haverem com as coisas que eles fizeram Silent Hill, de certa forma, é como se fosse a representação do inferno particular que espera por cada um deles Em virtude das coisas que eles fizeram Quem nunca chegou nesse trecho do game achando que teria que sacrificar-se a si mesmo Para alguma coisa funcionar Não, 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 não Não, não Tchau. Tchau. Não sei se vocês já tiveram essa percepção, mas em alguns games antigos e não apenas Silent Hill, uma das funções que causam também o clima, a sensação, o movimento de câmera que esses games utilizam é a câmera fixa. Na verdade nós não podemos, muito ou pouco, não podemos alterar a câmera que está sendo apresentada. Então há alguns momentos que nós ficamos numa situação de que há algo em nossa frente, nós ouvimos coisas, como foi ali atrás? O James escutou um barulho, um ruído estranho. Aí um pouquinho sobre Toluca Lake, a lagoa, o lago famosíssimo de Silent Hill. Que é um tema recorrente em vários games da franquia. E tem sempre uma história de desastre envolvida. Há sempre mortes acontecendo em praticamente todos os locais de Silent Hill. e não são coisas ao acaso. A história de Silent Hill é repleta de tragédias, de guerras civis, de desgraça, né? E muito tem a ver com as fundações ideológicas, religiosas da cidade. Mas enfim, falando ainda da câmera, nós ouvimos coisas, né? O game nos faz antecipar que algo vai acontecer, né? Ficar naquela ansiedade de que algo vai acontecer. Ele nos dá esse contato tátil com a ameaça. Mas ele não nos deixa ter um contato visual com ela em virtude da câmera fixa. Isso ajuda a criar também um pouco, né? O elemento de tensão, de certa forma, durante a nossa gameplay. Essa sensação, embora ela seja opressora, é o que dava contraste, né? É o que dava sabor para a exploração em Silent Hill. Para quem gosta de survival horror, né? Ela é fundamental. É o que te mantém motivado a jogar. É o medo mesmo. A ansiedade. Quando o jogo não mexe contigo, ele se torna amassante. Não há muita coisa que te faz ficar preso. Interessado nele. Ele se torna trivial, banal, né? creditativa para ligar aqui. Ele se muda. Segura com os seus mig detrimental. Cçuestinhas. Ficada bem. Emissão não se cuidar agora. Devemos fazer Roberto do一次. Está me contar demais. Ele deve voltar a surgir 김ocentos para esители. Faça um Lily que vá e o Winona. Pesado. Algumas... Alguns combos, cenas de Silent Hill me lembram muito do campo de concentração, sabe? Macabro. É pesado. Extremo mesmo. Olha isso. De novo a metáfora de mergulhar na fossa. E a fossa vai ficando maior e mais escura. E a história em si, tudo o que é representado em Silent Hill, e diz respeito ao James, de fato. Não é algo bonito não. O buraco é bem fundo mesmo. Então eu creio que metaforicamente o game faz bom uso dessa... dessas coisas. Tudo que nós vemos não é fruto de uma aleatoriedade. São representações simbólicas, são alegorias, são metáforas... de algo, né? É isso que eu gosto em Silent Hill. Em Silent Hill 2. Isso ainda não havia sido feito no game. O cinema já havia explorado coisas assim, né? Quando nós pensamos em filmes como Jacob's Ladder. Nós temos coisas com essa natureza. Mas no mundo dos games não. Mas no mundo dos games não. Foi realmente algo sensacional para a época. Bem, meus caros. Vamos terminando por aqui, né? Já estamos chegando a marca aí de uma hora. É o suficiente por hoje. Como eu havia falado, o game não é um game muito longo, né? Então... Devemos ter mais ainda... uns dois episódios. E fecharemos então a gameplay. Espero que estejam gostando. Esteja sendo algo... que acrescenta em termos de informação, né? De conhecimento sobre a série. E que esteja sendo... De fato, né? Uma... Visita interessante. É esse game aí que tem... Um valor emocional para muitas pessoas. Inclusive a mim. Um abraço, meus caros. E que sai? Pike es hoje. Que saiолнidade... E aí Cara punktos!